Nessa viagem a Franca, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa incrível, a Rosileia. Ela é biomédica e você trabalhava com... começou como esteticista, né? Isso. Eu comecei a trabalhar como esteticista e gostei muito dessa área e comecei a ampliar meus estudos. E fui fazer o mestrado e dentro desse mestrado eu fiquei mais encantada e buscando cada vez mais conhecimentos em cima da parte biológica realmente do nosso organismo. Como o nosso organismo teria condições de se regenerar, de melhorar, pra gente ter uma melhor qualidade de vida e de uma forma cada vez mais sempre natural, né? E quais os tipos de tratamento que você oferece? Olha, eu faço tratamentos pra rejuvenescimento, diversas terapias, né? Pra rejuvenescimento. Terapia capilar, terapia pra parte corporal, também a maquiagem definitiva. Que eu acho que eu acho que é uma coisa que compõe bastante o rosto. E quando a gente vai envelhecendo, é muito comum a gente ver mulheres que vão... tanto mulheres como homens, né? A sobrancelha vai perdendo pelo, vai perdendo aquela definição, vai ficando mais rala e muitas mulheres, assim, começa o finalzinho da sobrancelha já começa a falhar, às vezes no início. Então, a gente faz pigmentações na pele, dando a impressão que seja a sobrancelha mesmo, como se fosse fios de cabelo. Então, assim, eu acho que é super importante a gente falar realmente que o mais bonito seria o mais natural possível. Fios de botox, preenchimento com ácido hialurônico, fios de sustentação, tratamentos pra estrias, flacidez de corpo, né? O face e corpo também, braço, entre coxas, celulite, né? Todas essas terapias. Interessante. Essa do fio de sustentação, pra mim, é nova, né? Então, você pode explicar? Eu não tinha muito conhecimento dessa, eu gostaria que você explicasse como funciona. O fio de sustentação, ele é uma terapia que é utilizada, um fio, né? Que ele vem junto com uma cândula pra você penetrar no rosto ou no corpo, onde a gente quer trabalhar na flacidez. Porque a gente abre só um pedacinho e entra com o fio lá pra dentro. Então, não tem cortes, não tem sangramento, é uma coisa bem tranquila. Às vezes acontece um enxadinho, um edemazinho, às vezes algum roxinho, mas isso é logo já recuperado pelo organismo, né? Alguns dias já tá tudo restabelecido. Então, com essa técnica, esse fio de sustentação, ele é feito de um material de estrutura. Então, mesmo material em cirurgias, pra você dar ponta em cirurgia. Então, o organismo vai absorver com o tempo aquele fio. Então, a partir do momento que ele tá absorvendo, ele tá transformando no novo colágeno. Então, é onde a gente nota a melhora na qualidade da pele, na flacidez. A pele fica mais bonita, com um aspecto mais saudável e mais jovem. E esse efeito de lifting também. Porque, como ele melhora o colágeno, essa trama de colágeno que é o que a gente tem, que é como se fosse uma rede de colágeno que é entrelaçada. Então, a gente nota que a pele de uma pessoa jovem é uma pele firme, não tem flacidez. E, a partir do momento que a gente vai envelhecendo, essa rede vai ficando mais frouxa. Então, é onde vai apresentando a flacidez. E, justamente pela idade, pelo envelhecimento, o nosso colágeno vai sendo produzido com menor quantidade e menor qualidade. Justamente por isso que acontece essa frouxidão, esse aproxamento dessas fibras. Então, justamente o fio, ele estimula essa produção de colágeno. Então, é um efeito que a gente fala que é um efeito progressivo. Quando você coloca o fio hoje, esse colágeno vai sendo intensificado com o tempo. A partir de dias, semanas, meses, esse colágeno vai mudando gradativamente. Então, a partir de um momento que ele é totalmente absorvido pelo organismo, a gente deve reaplicá-los. Pra gente manter aquele resultado. E qual que é, assim, média, assim, a duração e média? Primeiro, varia bastante entre as pessoas e de acordo com o fio que você aplica. Porque nós temos diversos tipos de fios. Tem fios mais fininhos, tem fios mais grossinhos. E cada local é um fio específico que a gente deve colocar. Justamente, e a quantidade de fios que a gente coloca, de acordo com cada flacidez de pele. Então, tudo isso é variável. É difícil eu falar pra você qual é o seu. Só uma curiosidade. Aonde que você coloca, pode ser colocado esses fios no rosto? No rosto. Tá, a gente pode colocar quase que no rosto todo. Nessa área de testa, olhos, toda essa parte aqui do malar. Lábios, pescoço, antebraço. Oh, braço também? Sim. O que é o tal do músculozinho do tchau, que as mulheres não gostam, né? Então, a gente tem todas essas terapias, além do fios também, pra gente trabalhar, né? Radiofrequência, essas aplicações de mesoterapia, né? Que seriam substâncias que a gente pode aplicar que vão estimular o estímulo do colágeno também. Então, às vezes, muitas dessas terapias a gente tem que avaliar cada pessoa, cada flacidez, pra gente indicar qual seria o tratamento mais indicado pra aquela pessoa, né? Pra aquele local. Você mencionou o tratamento capilar. Você faz o tratamento também como que? Faço o tratamento capilar. A gente tem, eu tenho algumas terapias que eu associo, tem o laser de baixa potência, que eu utilizo. A gente tem terapias também de intradermo, mesoterapia ou intradermo, que é o mesmo nome, que são substâncias que a gente também aplica. Então, existem essas terapias que a gente associa, pra gente indicar. Tanto faz tratamento em homens e mulheres. Então, atendam nessas duas cidades. Mas se você tiver a oportunidade de fazer um tratamento com a Rosileia, menciona pra ela que você assistiu o vídeo e tem 10% de desconto aí. É? Acabei de falar isso, ó. Mas tá valendo. Tá valendo. Olha aí, ó. Foi aprovado. A sugestão foi aprovada. E eu quero agradecer a Edna e a Débora pela oportunidade que eu tô tendo de recebê-los aqui. Realmente é muita alegria e eu me emociono. E fico muito feliz de vocês estarem, fazer parte desse momento. Ela foi um presente pra nós. Tchau. 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 Tchau.